E aí, cangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, aqui que o Salé é o Rafa. Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui, mais um vídeo de Terra-média, as sombras de Mordor. Muito bem, então vamos continuar aqui as missões, né? E antes da gente continuar a missão aqui, já deixa aquele like aí pra fortalecer aqui o cangaceiro, ajudar o canal. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo que vocês ajudam bastante fazendo isso, a ajudar o canal a crescer, beleza? Então, muito obrigado por estar aqui. Vamos seguir com o vídeo. Bom, as missões que a gente tem aqui agora é o seguinte, eu estou com praticamente as 5 missões aqui pra gente encontrar os chefes, né? Que são os orques que estão praticamente abaixo da linha de comando aí dos 4 generais, vamos assim dizer, do Sauron, né? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o Zodgus, o Comicorpus, que ele aqui diz que o Zodgus é de surpresa infiltrando-se na fortaleza dele. Muito bem, então vamos... Aqui diz que é bom a gente derrotar os guardas-costas do chefe antes de confrontá-lo. O que ele quer dizer é o seguinte, todos os guardas... os chefes, eles têm guarda-costas, tá ligado? Tipo, eles têm esses guardas... eles são... eles têm alguns seguidores que têm como objetivo, tipo... Como é que eu poderia dizer? Que quando a gente vai matar ele, os guardas-costas dele vêm ajudar, tá ligado? Aí a ideia é essa. Bom, como esse aqui não tem, que eu já matei, então não tem muito segredo, tá ligado? A gente só vai... já aqui direto pro abate e vamos já se embora. Eu vou tentar matar todos hoje, não sei se vou conseguir, porque vai depender de como vai ser a missão de cada um. Vamos... Muito bem, então vamos seguir aqui. O bom é que por enquanto não tem nenhuma missão extra. Acho que aqui a missão vai ser só aniquilar ele mesmo. Eu dei uma melhorada, como sempre, né? Tipo, dei uma upada aí nas habilidades. Eu ainda não peguei o novo patamar de habilidades. Mas as outras habilidades que tinha disponível eu já comprei todas. Pior que eu tô sem nenhum tipo de... Eu não estou com nenhuma habilidade de... Como é que chama? De... Deixa eu liberar essas moscas aqui, que tipo, isso aqui é bom pra chamar... Tá bom, vamos subir por aqui. As moscas é bom que bota os cara pra correr, tá ligado? As moscas é bom que bota os cara pra correr, tá ligado? Muito bem. A meta não era essa aqui não, mas tudo bem. Hac foi, né? Subi aqui. Muito bem, deixa eu vim pra cá, né? que aqui é o ponto que ele diz que até aí tá o maledito zogdush deixa eu dar uma olhada aqui nas fraquezas dele ele tem medo de cara isso já é muito bom e ele pode ser atacado por um bicho normal então fazer o seguinte eu já vou liberar aqui os caras eu já deixei ele tipo assustado pronto ele tem medo de cara o opa muito bem pronto eu não tenho medo da morte prometo que vou assombrar os ventos de toda gondor muito bem já era bom o primeiro caiu e muito bem agora vamos fazer o seguinte deixa eu subir aqui tentar ganhar terreno para poder vazar daqui na verdade acho que já posso sair não tem problema não aí é o seguinte tem mais outros dois tem mais outros quatro no caso né tipo só que eles têm ligação vou querer matar esse não vou matar esse da ponta isso aqui não tem nenhuma ligação não dá pra gente focar nele eu vou marcar ele como alvo deixa eu ver com ações fraqueza dele já esse aqui sofre dano por ataque furtivo e dando por finalizações normal beleza ele não tem medo de nada e instalar do outro lado então deixa eu fazer o seguinte já que tá nessa vibe deixa eu tentar me teletransportar pra cá ver se tá liberado ainda não deixa eu eu tenho que sair da visão de escada tá ligado pronto muito bem agora a gente sai da visão acho que agora a gente pode teletransportar deixa eu ver isso e muito bem estamos aqui na missão vamos entregar aqui né vamos começar na verdade a segunda missão beleza vamos devagar e sempre temos que matar 20 orcs sem ser tocados vamos nada com esta flechada na cabeça não resolva vamos por aqui pra gente subir aqui Ah, ai um pelirrosa tentando fugir, faze-lhe em pedaços, antes de matar. Pronto, aqui foi mais um. Olha, o cara tá bem escondidinho, velho. Eita, tem um Orca ali, ó. Hehehehe. Deixa eu ir nesse daqui. Muito bem. Pronto, mais um aniquilado. Fechou. Fechou. Quebra os ossos! Quebra os ossos! Quebra os ossos! Traz os outros! Deixa eu vazar daqui, senão vai dar merda. Eu tô precisando de flecha, cara. Eita, vai... Vou ativar o alarme lá, ué? Vai fazer o quê? Ainda faltam 6 orcs pra eu matar, pra poder completar a missão. Engraçado, tem um monte de orcs aqui. Será que tem algum tipo de bomba por aqui, cara? Tem não. Ó, tá chegando uns orcs ali, ó. Deixa eu chamar a atenção deles ali no meio. Um grande mapa daquele Uruk mesmo. Vai ser uma explosão da peste, mano. Eu preciso matar 6, deve ter já os 6 ali. Tem. Deixa eu dar um tiro ali agora. Deu a peste, mano. Pronto, chegou o orc. Barfa! 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 Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que dê pra eu... Dar um jump. Eu nem olhei quais são as fraquezas desse aqui mesmo, mas me esqueci. Barfa! Ele sofre dano por ataque furtivo e pode sofrer dano por finalizações normais. Beleza. Não escutei uma coisa lá. Well, no finalizações de atletas, cara. Um pecado! Um pecado! Por que ele deve estar? Um pecado! Eu preciso que eles saia de ali dentro, né? Hum... Quem fez isso já vazou! Deixa eu chamar a atenção pra galera ali Porque aí eu tento Tem um orca aqui Tem dois aqui embaixo Tem uma porrada ali E esse cara não sai daqui, véi Pronto, deixa eu dar um tiro ali Porque chama a atenção dos caras, eu acho Seu verme Acho que meus homens precisam aprender algumas coisas Vou começar mostrando a eles como um pele mole e sangra Engraçado que ele subiu Ele é um dos... Nossa venda Boa Muito bem Agora falta só mais Sobre você Mas então Até parece que eu dou atenção ao que você quer Toma aí Muito bem Mais uma conquista alcançada Show de bola Deixa eu agora pegar o poder Pronto, caiu mais um Nice Deixa eu catar pra cá esse poder dele É... 15% de incender inimigos com contra-ataque Interessante Deixa eu ver Deixa eu ver que tem um deles aqui Que tem um guarda-costas Eu só não lembro de qual É esse aqui, ó Aí eu preciso matar esse daqui primeiro Só que ele tá lá do outro lado Dano Nossa E ele tá numa disputa com o cara ali Deixa eu ver se eu consigo me teletransportar já Ou se eu ainda tenho que sair daqui da área Posso Muito bem Então vamos lá Eu vou matar o guarda-costas dele Que aí já facilita um pouco a nossa vida, né Não fica tão pesada a luta Deixa eu ver É pra cá Nice Bora lá Vamos começar essa missão E deixa eu ver qual vai ser a treta Eu nem li o que era pra fazer Ah, um tá querendo fazer emboscada pro outro Aqui parece ser um bom lugar pra comer Traga um carne de pele mole E aí, girado Muito bem Agora deixa eu ver a situação ali Pronto, deixa eu atacar ali E eu vou dar o jump pra cima dele Não quero nem saber Pronto Acabou-se, pai Emboscada, missão concluída Traiço ele e tal Agora eu sou capitão Agora deixa eu ver Onde é que tá esse outro orc Filho da mãe, né Cadê o que fez a emboscada? Ele vazou, foi? Miserável Pois bem Então agora a gente já tá com O exército limpo Ah não, velho Eu ainda matei o cara errado Nossa, velho Eu fiz vacilo Era pra ter matado esse, tá ligado? Ele se encontra lá na estrada Então deixa eu ver aqui Pelo mapa Ele fica por aqui, então Vou ter que dar um jeito de encontrar ele ali Se não der eu vou pra missão direto mesmo Quero nem saber Infinito dos dois É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Clóxio poeta Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, né Eu tenho que encontrar ele Nessa região do mapa aqui Mas ele não está por aqui Bom, ele aqui não tá, velho Acho que é ele ali, ó É Pronto, show de bola Ele morre de quê? Ataca à distância ou finalização normal Beleza Então dá pra matar ele rápido O bom é que ele não tem Guardinha, tá ligado? Tome uma Tome dois Epa, errei Eita, macho Sai da frente Olha aí na moral, vô Deixa eu ir no golpe normal mesmo E não é bonitão Não é ferro, véi Toma aí, ó Na cara Pra deixar de ser trouxa Muito bem, deixa eu pegar pra cá A runa dele E agora já era Pronto, agora a gente pode ir enfrentar o chefe dele Epa Não saí aqui É isso daqui, ó Atgard O acorrentado Deixa eu ver as fraquezas dele Ele é finalização normal e ataque furtivo Muito bem Eu vou marcá-lo Vamos caçá-lo agora Muito bem E vamos fazer Desonrado Mele O Ashtgarne O acorrentado fazendo E seguidores dele fugirem de medo Muito bem Faça seguidores fugirem de medo Espera Viu aquela coisa Ele quer que a gente bote os cara pra correr Aliás, ele quer que a gente faça os cara correr No caso, né Eu até vou ter que usar a fortividade Não, é, vou ter que usar Fazer o seguinte Bom, já correu Deixa eu ver se daqui Dessa distância Ele Outro corre, tá ligado Muito bem Pronto Botei todos pra correr Agora é só o chefão Eita Machada Isso é um machado Dá uma lança Menino Tirou onda Você não vai botar fogo não Vou pra ele Desculpa aí Fique na sua Ó, tá ali Tá o O chefinho Cadê? Muito bem Muito bem Aqueles fogem até da própria sombra, não é? Eu? Eu não fujo de sombra nenhuma Muito menos de um guardião Muito bem Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Alguém quer acender o farol, eita, miserável, agora vai ser complicado, outro bicho aqui, eita pau da peste, foi mais um aqui, nossa velho, que treta, mais uma lapada no pescoço, ele é muito forte velho, eita pau da peste, é complicou agora, deixa eu fugir um pouco aqui, deixa eu tacar fogo nessa galera aqui, opa, opa, beleza, beleza, eita treta da peste, eita, eita, puto, opa, tomei na cara, muito bem, matei um chefe, não é possível que os caras ainda vão querer ficar aqui, eu vou aproveitar, pera aí, cadê você, é você mesmo que eu quero, vem a cara, fica aqui, pronto, matamos três chefes, e de brinde, ainda vamos levar, ainda tem esse daqui, vem a cara, macho, pera aí bicho, tu vai fugir não, pronto, acabou-se, mais um, down, e é isso aí, bom galera, matamos três mestres, eu vou parando o vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, beleza, espero que vocês tenham curtido o vídeo tanto quanto eu, se vocês curtiram, não esqueça de deixar um like, aproveite e compartilhe este vídeo nas redes sociais, não esqueça também de deixar um comentário falando o que vocês estão achando aqui da série, não esqueça também, e apresentar o canal para pelo menos um amigo, amiga sua que curta o nosso conteúdo, e ainda mais meus queridos, um forte abraço, fiquem na paz, valeu, fui, e é nóis, poin!